O corpo encontrado na última sexta-feira no interior de Paulo Bento é de Volmir dos Santos, de 41 anos, que estava desaparecido desde o dia 31 de julho. O reconhecimento foi feito por familiares. A Polícia Civil já trabalha para identificar como a vítima morreu. Mas a principal linha de investigação seria latrocínio, crime de roubo seguido de morte ou assassinato. Exames periciais devem apontar a sequência agora das investigações. Segundo familiares, Volmir tinha problemas de saúde e morava com a mãe. Ele teria saído de casa levando o celular da mãe e documentos que não foram encontrados juntos com o corpo. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Erechim.